Música Bem vindos a mais um episódio pré-especial Dessa vez eu vou falar sobre Guerra dos Robins Que aqui no Brasil foi lançado em duas edições Uma em dezembro de 2016, outra em janeiro de 2017 Embora na capa diga que essa aqui é de dezembro também Bem, o importante é que ela vai reunir várias edições americanas Que vai pegar a saga completa Basicamente a gente tem Robin War 1 e 2 Dando início ao final da saga E aí no meio tem We Are Robin, Teen Titans O Grayson, Detective Comics, Red Hood e o Son of Batman São, tirando a revista do Batman, as histórias do Batman mesmo São as outras histórias do núcleo principal do morcego E todas elas foram publicadas originalmente em fevereiro de 2016 Legal que veio com certa rapidez, eu achei legal Da Panini juntar tudo em duas publicações Embora ela podia publicar tudo em uma só E tirar duas histórias aqui que não fazem menção Mas não tem nada a ver Que é tanto a do Teen Titans quanto a do Capuz Vermelho Mas de qualquer forma Essa é uma publicação interessante Porque quem não acompanha Batman Dá pra comprar isso aqui E se divertir com a história Ainda tem um anteriormente No início da revista Que dá pra situar mais ou menos O que está acontecendo nesse universo O que está acontecendo nesse universo O que está acontecendo nesse universo Os roteiristas e os desenhistas Eles vão variar bastante Mas a linha principal é do Tom King Que é o roteirista de Grayson Essa minissérie vai fazer parte do pré-rebirth Que foi a iniciativa do início do ano passado Que é o DCU Que não fez muito sucesso Entre os americanos E realmente trouxe coisas de gosto bem questionável Como a substituição do Batman Não porque ele foi substituído Mas porque no local colocaram o comissário Gordon E o comissário Gordon foi rejuvenescido Tem um moicano É um personagem Pra mim se criasse um personagem novo Colocasse como Batman Ia fazer mais sentido do que Esse Gordon do jeito que foi colocado Dentro de uma armadura Armadura de coelho Que várias pessoas ficaram conhecendo Pelo qual ela foi zoada Deixa eu ver se eu encontro uma Uma imagem do coelhão aqui Essa daqui O problema não foi nem armadura na verdade Foi justamente Essa transformação do Do comissário Sério mesmo que ele é desse jeito? Mas enfim No momento pré Pré-guerra dos Hobbes O que está acontecendo é que o Batman Ele desapareceu de Gotham O Robin O Damien tinha acabado de Ele tinha morrido lá no início dos 952 E estava retornando agora A mulher gato Ela é a nova rainha do crime de Gotham City E vários outros personagens do núcleo Da família do Batman Eles acabaram voltando pra Gotham Pra tentar resolver os problemas que estão acontecendo No meio disso tudo Uma galera de adolescente Muitos adolescentes se juntam Pra tentar combater o crime E é uma revista que foi lançada Tá sendo publicada na sombra do Batman Que se chama We are Robin E basicamente São Robins completamente destreinados E é esse O motivo que vai ser Vai dar ignição aos problemas Que vai dar origem à saga Bem, a história vai começar justamente nesse Nesse ponto Um Robin Logo na primeira página Vamos ver Esse Robin Ele está impedindo um assalto De uma forma um tanto Um tanto estranha Provavelmente ele Ele saiu numa briga Contra o O ladrão dessa loja Acabou pegando a arma dele Só que aí chega um policial Pede pra baixar a arma No meio de uma confusão Que o garoto completamente assustado Acabou Baleando Tanto o O ladrão Quanto o policial E aqui a gente tem mais uma cena Imitando a cena clássica Do Batman perdendo os pais Nesse caso é o Robin Perdendo o chão Ao matar o policial Ao matar duas pessoas Segue-se essa Sequência de De quadros Numa televisão Clássico Já Um modelo que foi colocado A gente vê bastante Desde os anos 80 Principalmente com Cavaleiro das Trevas A história então Vai se desenvolver Numa certa Histeria coletiva Criação de uma Histeria coletiva E algo por trás Que está incentivando isso Claro que A mídia sensacionalista Ela vai Ajudar A botar mais fogo Mais lenha nessa fogueira Até que se cria Uma lei Que é proibido Robbins Uma lei Completamente Arbitária Bizarra Mas A partir dessa lei Robbins São proibidos Qualquer adolescente Que for pego Vestindo vermelho E com um R Tatuado Estampado Em algum lugar Da roupa É Imediatamente Encaminhado Para a prisão Das formas Mais Mais amáveis Que a polícia Pode Pode fazer Eu acho super divertido Essa Quando um autor Sabe trabalhar Bem Com a história De forma A trazer elementos Que podem Que fazem alusão A nossa Contemporaneidade E policiais Tratando mal pessoas Completamente De forma Arbitrária Já é uma coisa Um fato Quase que histórico Uma onda de violência Xenofóbica Étnica Homofóbica Vários Fóbicos E Que está gerando Inclusive Mortes De várias pessoas Isso está Não só nos Estados Unidos Como na Europa E no Brasil Sabe O ódio Gerado Por uma cor De camiseta Que alguma pessoa Pode estar usando Simplesmente Porque Determinadas pessoas Não concordam Com determinadas Ideias Que lhes são Agressivas Simplesmente Por gritar Por liberdade Mas enfim Basicamente É o Tom King Que está fazendo Essa Alusão E mostrando Como a mídia Pode ser perversa E incentivar Ainda mais A violência Ao invés De tentar Acalmar Os ânimos A Caça às Bruxas Então é institucionalizada Inclusive Com a criação De prisões Onde colocam Os adolescentes Em gaiolas Jogando Para o espaço Qualquer ideia De direitos humanos Direito do Do jovem Ou qualquer coisa assim Essa situação Força um retorno Dos Robins Uma reunião Dos Robins Oficiais Como o Dick Grayson O Jason Todd O Tim Drake E o Damian Wayne E depois De uma certa conversa Eles Acabam decidindo Por treinar Esses Adolescentes Tentar Descobrir Quem realmente Pode Ou tem condição Para lutar Contra Contra o crime E qual adolescente Que não tem condição E Deveria ficar Em casa Porque ele pode Colocar em perigo Todos A volta dele Inclusive ele mesmo Cada um desses Robins Então Ele passa uma lição Daquilo que Ele acha Que é a principal Característica De ser um Robins O que seria Pro Tim Drake Investigação Pro Jason Confiança O sofrimento Do Damian Mas unindo tudo isso O Tim Drake Acha que O que faz A A característica Principal Dos Robins Ou pelo menos De estar junto Ao Batman É a ideia De família Bem No fim Basicamente Depois de tudo isso A gente tem Uma O Dick Grayson Manipulando Todo mundo Inclusive Os seus Irmãos Para Eles acabam sendo presos Porque o Dick Acha que pode Resolver isso Sozinho Com o mínimo De De baixas Tentando minimizar Ou eliminar Qualquer baixa Que possa acontecer Mas ao mesmo tempo Que ele manipula Para que isso aconteça Por trás disso A gente vê Que outras coisas Outras pessoas Estão manipulando Que é a corte das corujas Querendo trazer De volta Ou pelo menos Trazer o verdadeiro Filho da Filho da coruja Ou Coruja cinzenta Que era O Dick Grayson Forçando ele A aceitar essa condição Bem Basicamente É uma história Bem legal Ela é dinâmica Ela é rápida Ela lembra Ela Traz uma emoção Que eu não tinha Desde a Com essa família Do Batman Desde a época Pré Flashpoint Sabe? Uma interação Entre os personagens Onde o único Robin mais fraquinho No fim É o Tim Drake Que era um dos que eu mais gostava Mas o problema Não é do Tom King Não é Dessa história É a própria caracterização Do Tim Drake Pós Flashpoint Que é totalmente Sofrível Todos os novos titãs Sofreram muito Com O reboot Que a DC Que a DC fez Em 2011 Vamos ver se agora Eles Eles resolvem Isso Com o Rebirth Mas até então Isso aqui é pré-rebirth E o Robin Que a gente tem aqui O Tim Drake Que a gente tem aqui O Robin Vermelho Ele é bem Bem fraquinho Você não cria empatia Com ele Diferente do Jason Todd Que é um cara chato Mas você cria empatia Com ele Assim como o Damian E o próprio Tim Drake Acho que vale a pena Ir atrás É uma história No mínimo interessante E divertida Que vai trazer Alguma consequência Para o Dick Grayson Bem, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem o que vocês acharam Da Guerra dos Hobbies O que vocês acham Do James Gordon Como um Personagem rejuvenescido Completamente bizarro Comentem aqui Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo No próximo vídeo Até mais E bons quadrinhos